Então né, estamos gravando aqui mais um vídeo hoje, opa, essa é novidade, hein? Fala pessoal, voltando aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui mais um recebidos pagos da Fly Olha que legal, chegou pra nós aqui hoje, abri aqui pra vocês Isso aqui vai ser usado pra aquela novidade que a gente vai ter logo logo aqui no nosso canal A mesa de som da Lelong, LE709, uma mesa de sete canais, é uma mesa que tem Bluetooth Bastante regulais aqui pra gente, e a gente vai usar ela pro nosso futuro podcast, famoso Flycast Ontem já tinha chegado, aliás ontem já tinha chegado os microfones Aqui ó, vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar Tudo posicionado na mesa aqui já, o Edmund já tinha dado um spoilerzinho nos nossos stories E agora vamos abrir aqui ó, vou mostrar pra vocês como que é essa mesa aqui A fontezinha A mesa Manual Que a gente não usa Olha que bacana pra vocês aqui ó, em primeira mão hein, essa belezinha que chegou pra gente aqui Que traz botão de liga e desliga, e a entrada de energia Aqui a fontezinha bivolt 8 volts 2 amperes A entrada dela é diferente de energia ó Parece com os cabos de soprador térmico e ferro de solda, legal Vamos plugá-lo aqui Tem a posição certa aqui Rosqueou Ligou Vou mostrar pra vocês aqui a parte do Do Bluetooth ó Ela tem Bluetooth e tem entrada pra pendrive Você consegue jogar música direto nela no pendrive Consegue jogar as músicas aqui ó, direto Põe o pendrive com as músicas, você pode colocar as músicas de fundo enquanto você vai fazendo a gravação Tipo, quando a gente estiver filmando aqui, dá pra gente colocar as músicas direto no vídeo já Aqui as regulagens do microfone, os efeitos e as entradas Bem bacana É uma mesa bem completa Não é uma mesa daquelas mais caras, bem profissionais, mas vai servir bastante aqui A gente pesquisou bastante sobre elas E acredito que vai ajudar bastante aqui no que a gente vai fazer com o nosso projeto aqui Beleza? Vou montar ela aqui, daqui a pouco eu volto com ela funcionando Fala aí pessoal Terminamos de configurar ela aqui ó Já conectei os microfones aqui da mesa Ligamos aqui com o cabo XLR Fizemos a saída pro próprio celular Agora esse áudio que vocês estão ouvindo é do próprio microfone Tá jogando direto pro celular Essa mesa aqui ó Como ela tem bluetooth e pendrive Eu consigo jogar algum áudio de fundo Pra deixar de fundo a música Por exemplo assim ó Eu solto aqui Aqui eu consigo regular a potência da música Deixo mais baixo, deixo mais fundo Vou deixar ela aqui só de baixo e de fundo Aí você consegue fazer várias locuções pela própria mesa Isso é bem legal Não precisa ficar usando um programa bem mais elaborado no computador Você consegue colocar o microfone aqui A mesa E o celular Já consegue gravar seu vídeo Sua locução, alguma coisa que você vai fazer Direto pela mesa Eu achei isso muito legal E terminamos de montar aqui Logo logo temos a novidade do nosso podcast Que logo logo vai sair Estamos nos últimos ajustes dele Como vocês viram aqui já mostramos os microfones na mesa Estamos só terminando de ir Os últimos detalhes aqui pra ficar legal Agora com a mesa que chegou hoje Já dá outra cara pro nosso áudio aqui Beleza? Eu fico por aqui Esse é mais um vídeo aqui do nosso estúdio Não esquece de curtir Deixar seu like aí Compartilhar Comentar se gostou E deixa as dicas pra nós aí Se alguma coisa se agradar a vocês aí Com as ideias e tal Passa pra gente Deixa no comentário Beleza? Um abraço e até a próxima O Kaique vai fazer um negócio pra você Deixa o like Deixa no comentário 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 Deixa no comentário